Oi, banholas! Estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft. Estou aqui com o Sossou. Olá, meus sonhos. Olá, olá, olá. A gente vai jogar Skawars. Daí vai ter a linda visão de Sodia e a minha visão. Como vocês chamam a... Sodia não. Esse é meu nome? Não. Então vamos lá. Ai, você não tá do meu lado. Não, não, não. Deve estar lá do outro lado, mano. Que ódio. 3, 2, 1... Eita, bug da bexiga. Começou, mano. Começou. Aff, veio um negócio mó ruim pra mim. Deixa eu ver se o Pelito tá coisado, né? Só pessoa responsável. Aff, perre... Nossa, já vai matar? O que é isso, Sossou? O que? Não tenho culpa se o cara veio na minha ira. Já comecei assim, né? Porque eu sou muito boa. Já matei... Não, ataca a bexiga, não. Essa espaladeira tem muito crockback. Eu levei ele pra outra ilha e ele... Eu levei ele pra outra ilha, Sofia. Você morreu? Não, eu bati tanto nele que ele voou pra outra ilha. Ah, muito bom. Pronto, matei um agora. É bom que essa espaladeira tem muito crockback. Nossa, eu não tô escutando o som, mas é tudo pelo bem do vídeo. Ah, que ódio! Nem, Mavi. Morri. Que som que tu tá escutando? Vai, Sofia. Não, 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 não! Vai, vai, vai. Boa. Já matei dois, gente. O que é isso? Oh my fucking God. Ah, eu ia ter matado os dois se o cara tivesse voado pra outra ilha e o outro matou. Deixa eu matar os outros caras. Não precisa não, eu não preciso disso, não preciso disso, querida. Precisa sim, Sofia. Ah. Não precisa. Tem um no meio. Que não tá mais no meio. Ai! Que é esse aí que tá contigo, é esse aí. Tu não tem maçã, não? Não. Eita, boa. Os baús, eita. Os baús, eles... Ah, eu não vou lá, porque eu tô com a minha... metade da vida, então... É, Sofia. Mas ele tá com 11, Sofia. Querido, olha a armadura dele. Putz, não acredito que eu fiz errado. Vou morrer. Fiz errado mesmo. Vai morrer mesmo. Tô tendo nenhum pra onde ir. Você consegue, Sofia. Tudo bem, tudo bem. Ah, eu matei duas pessoas, tudo bem. Vamos para a próxima. Ah, não sei nem porque eu jogo, não vai me dar porra nenhuma. Ai, caralho. Eu também disse, cara. Doença mental. Nossa, mano, esse cara tá pedindo, velho. Eu morri, ai, não morri, não. Falei errado. Daimon. Ah, velho, com testura é meio ruim de jogar, porque eu não sei nem o que... As cor do negócio. Tem que ler, né? Nossa, ele nem pegou o baú. Me tira! No! Eu arrasei, arrasei agora. Morrer. Minha filha. Ai, tem três baús. Tem três baús. Mas, viu, eu sempre lhe digo que em todo mapa sempre tem três baús, nem que seja um só aterrado na terra. Eu esqueço, Sofia. Ah, mentira. Ah, nossa, o cara se matou. Mas, vizinha, cadê você? Cadê você, né? Tem outro e outro cara. Cadê você, Sussol? Ah, nossa, eu tava atirando em um cara, jurando que era tu. Nossa, a cabeça dele era vermelha também. Nossa, eu vi vermelha. Mano, mas era o Copicatona também, né? Ah, não. Mano, tem um cara que tá atirando flecha. Nossa, eu tô muito com um arco, velho. Eu tô horrível, eu só teria uma. Você recebeu umas três. Tá de arco, né? Tô. Mas eu sou bem melhor que você. Irmão, só uma bolinha de neve. Não me dá dano. Cadê esse mal viado, hein? Cadê você? Eu tô na ilha do lado do cara. Não sei nem o lado de onde tá esse cara. Nossa, ele tá fudindo, velho. O que é isso? Ataque assurto. Mas, Fih, cadê você? Do lado. Graças a outras caras, Sofia. Eu também não, minha filha. E eu lacei, as filas são tudo igual. Mano, tu tá na volta, eu tenho tudo. Cadê você? Não sei, mas eu não sei. Acho que eu achei. Morreu, né? Não, não, não. Morreu? Morri agora. E é porque eu morri jogada. É, no mesmo canto que eu tava. Ai, Sofia, eu não sei onde você tá. Eu também não sei, Mavi. Eu também não sei. Me fala a direção pra eu ir. Caralho, da quadra. Vai indo pra direita, vai. Quando você tá indo, vai. Você vai comprar ele. Cadê? Se eu tivesse comido a maçã, talvez eu teria... Eu sou muito ruim no arco. Faz a ponta, Mavi. Logo, esse cara não vai ter acertado aí, não. Ele tá sem arco. Ó, acertei. Mas ele tá de shift. Vai, vai, vai. Ele tá te vendo, não. Ele tá te vendo, não. Eu tô nem mais bloco. Cadê ele? No peixinho. Ah, achei. Ó, acertei. Ó! Estou custando um monte, seu sonho. Ele tá de arco, sei lá o quê. Não, Mavi, não rola. Como é que era a sua porra desse ovo? Tá no meio, né? Isso. Ó, cai. Ele tá... Que ódio, véi! Não! Essas poções parecem que pioram tudo. De verdade. Ai, bem melhor. Nossa! Eu preciso matar esse cara logo. Matei, matei, matei. Ihuuu! Ihuuu! Ele fazia a conta muito rápido. Mentira que eu matei ele. Mentira. Aff, mas eu queria ter a negócio de... Knockback. Ô, seu bosta. Merda. Merda. Como é que essa pessoa pega... Vai, atira em mim. Toma! Uhuuu! Merda. Vou se amostrar. Vou se amostrar, perdeu no lugar. Nossa, o cara tava bugado também. Eu matei o cara... Eu acho que eu teria matado ele naturalmente, mas ele tava bem bugado. Mavi, 3 kill. 3 kill, Mavi. Mavi! Mano! 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 Ah, não. Amém, né? Nossa, eu joguei um monte. Só um monte batendo a menina. Isabela. Tchau, Isabela. Isabela do rei, né? De Death... Death Promise. Eu assisto, nossa, galera. Não, não. WTF? WTF? Não, não. Isabela mais o rei. Eu fiquei... Você sabia que o que o rei tem é uma doença? 4 kills! Não, não. Parei, parei, parei. Doença de que? Doença de lembrar das coisas, tá falando? Isso, isso é uma doença. E é muito rara, né? Foi bem... Inconveniente ter importado o rei com essa doença. Mas é uma doença que, tipo, a pessoa lembra de exatamente todos os momentos da vida e os sentimentos. É meio ruim, meio boa, né? Porque se a vida da pessoa for uma merda... Não, seria massa. Não, se a vida da pessoa for uma merda, você vai lembrar de exatamente como aconteceu todas as coisas da sua vida. Assim, se imagina se tivesse acontecido algo bem importante quando você tinha acabado de nascer e contaram uma mentira pra você. Você sabe que aquilo é verdade, porque você se lembra, entendeu? Ah, mas sei lá, né? Que foda. Mano, WTF? 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 Mavi, Mavi, Mavi! Mavi, eu vou morrer! Não, 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 não. Eu fiz 4 kills e morri. WTF? 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 Cadê os caras, Sofia? Ah, tem um em cara! Sim. Cadê ele? Foi em cima. No meio. Vou fazer ponto pra lá. Ele tá me vendo? Hum, sim, ele está ali vindo. Sério? Sim, eu vi. AAAAAAAA! Tá vendo? Aqui não dá, eu odeio isso. Odeio. Quando eu boto poção de velocidade, fica tudo pra bem ampliado. Dá agonia. Por que tu doura vem com a placa dessa porra, hein? Ah, não, velho, eu tô com espada de ferro. Assim não dá. Daí que tem um outro baú, hein? Do you know, Sophie? No. Acho que nesse mapa não tem. Sai sua porra. Mas, Fih... Merda. Mas, tá se achando um bomba bom? Essa é uma merda! Toma! Judo anti-mental. Que du... Porra de time, garoto. Toma. Duas kills, hein, Sofia? Duas kills. Estou com zero kills, mas estou com um assistente. Não, 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 não! Eu tô morta. Ah. Que amor. Tem um cara no meio aqui, eu sei disso. Ai, tem esse cara aqui! É, foi esse cara que meio que... Não, não. Ele era da minha ilha, ele era meu vizinho. Tem um no meio, lá em cima. Lá em cima não. Não, é ele, deixou. Ah, tu tá vendo ele. Tá vendo ele, né? Ele tá atrás de tu. Ah, não, ele voltou pra comer agora. Nem venha, viu? Seu porra. UUUU! Não! Que jogada! Ganhei, eu ganhei! Ele era o último! Era! UUUUUU! Muito fácil! GG! Então, gente, foi esse vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo mais dinâmico, mostrando tanto a minha tela, como a de Mavizinha, né? Mavizinha! UUUU! UUUUUU! Sim, sim! Então, gente, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Nossas redes sociais estão aparecendo aí na tela, nosso Instagram, nosso Twitch. A gente tá começando a fazer live na Twitch, a última live que a gente fez foi GTA, né? RP, muito legal. Foi bem divertido. Depois vocês vejam lá os clips que a gente fez. E é isso, galera. O nosso servidor do Discord tá aí na descrição. E é isso. Beijocos. Tchau! Tchau! Tchau!